130 dias em alto mar e um recorde de travessia no Atlântico. A marca foi alcançada pela remadora francesa Milene Paquete. Lágrimas de emoção e muita vibração. Foram mais de quatro meses lutando contra os perigos do mar. Mas a remadora Milene Paquete conseguiu. Se tornou a primeira francesa a cruzar o Oceano Atlântico. Um feito que emocionou a sua mãe. Parece que é o dia mais bonito da minha vida. Milene partiu da cidade de Halifax, no Canadá, no dia 6 de julho. E cumpriu uma jornada de 2.700 milhas em direção à cidade de Lorient-Bretanha, no oeste da França. Enfrentou ventos de até 100 quilômetros e ondas de até 12 metros. Eu cheguei a bater minha cabeça no painel elétrico e sofri um choque traumático durante vários minutos. Cheguei a consultar um médico. Também sofri uma intoxicação por monóxido de carbono. O meu tanque de gás butano vazou na cabine. Mas consegui. Venci todos os obstáculos e completei a travessia. Em seu blog oficial, Milene vai mostrar a beleza do mar e compartilhar informações de oceanografia e biologia da região. Depois de se secar, a remadora disse que tem mais planos para o futuro, que envolvem o mar e um barco, é claro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho